Queridos amigos e irmãos, continuando nossa reflexão sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades, devemos reconhecer que temos estruturas já obsoletas na nossa pastoral. Numa sociedade plural, complexa, é um desafio evangelizar. Somos chamados a anunciar Jesus Cristo numa linguagem acessível e atual. Porém, o fazemos mediante abstrações e fórmulas sem comunicar experiências de fé. Estamos muito presos a conceitos. Muitas vezes não somos capazes de estabelecer relações entre a vida dos que creem e o mistério de Deus. A renovação paróquial e a revitalização das comunidades exigem novas formas de evangelizar, tanto no meio urbano como no rural. Apesar de as comunidades rurais estarem distantes dos centros geradores da nova cultura urbana, em vista do fácil acesso às informações, também nossas áreas crescem, nelas crescem os problemas de vínculo comunitário. Assim, se multiplicam os grupos religiosos novos por atenderem as demandas imediatas dos indivíduos. É urgente pensar novas estruturas pastorais, inclusive em meios rurais, de modo que cuidem das pessoas nesta atual cultura. Temos depois excesso de burocracia e falta de acolhida em muitas das nossas secretarias paroquiais. A administração paroquial, muitas vezes, reduz a função dos presbíteros a administradores da paróquia. Não basta multiplicar ministérios para administrar os sacramentos. Nossas paróquias precisam urgentemente rever questões como dar atendimento aos doentes, aos solitários, aos enlutados, aos deprimidos e dependentes químicos. Nossas comunidades precisam ampliar o atendimento às grandes carências de nosso tempo, como, por exemplo, acompanhar as famílias, o povo de rua, as populações indígenas, a miséria e a violência urbana. Para que isso aconteça, é necessário o efetivo desenvolvimento dos serviços e dos ministérios dos leigos. Não basta apenas fazer reformas que não atinjam o ser e o viver da comunidade. Não se requer apenas inovações, mas uma criatividade capaz de permear todo o ânimo da vida paroquial e das comunidades. A evangelização depende muito de uma conversão profunda das pessoas e das comunidades para Cristo. O que é obra da graça, em primeiro lugar. Não vamos esquecer duas questões fundamentais do nosso tempo, que é o relativismo e o fundamentalismo. Dentre as muitas preocupações que afetam a vida cristã atual, duas se destacam. Este agudo relativismo próprio de quem não devidamente é enraizado, oscila entre as inúmeras possibilidades oferecidas e os fundamentalismos, que, fechando-se em determinados aspectos, não consideram a pluralidade e o caráter histórico da realidade como um todo. Relativismo e fundamentalismo são sintomas de desenraizamento e fechamento em relação à comunidade. Não raras vezes há pessoas que assumem uma postura de relativização da doutrina e dos dogmas cristãos, das normas morais e da vida sacramental. Entende-se a comunidade mais como uma reunião de pessoas para realizar tarefas, compromissos ou serviços religiosos, do que uma comunidade que vive um encontro pessoal com Jesus e se une para uma conversão contínua. Para muitos, a paróquia é vista apenas como uma prestadora de serviços religiosos, um lugar para viver uma espiritualidade sem compromisso ético ou simples cumprimento de preceitos religiosos. O relativismo leva as pessoas a não distinguirem mais o certo do errado, pois tudo é relativo ao entendimento de cada pessoa. Tudo é decidido livremente pela consciência do indivíduo. É a sociedade que se organiza mediante múltiplas informações e acredita que pode agir como se de fato Deus não existisse. Entre os católicos, corre-se o risco de perder o sentido do pecado e da necessidade do sacramento da reconciliação. Esse relativismo também está na mentalidade de alguns participantes das paróquias que aderiram parcialmente à fé cristã. Por outro lado, cresce uma postura mais fundamentalista, que impede de perceber o outro como diferente. Diante de um mundo que relativizou suas crenças e normas, há quem sinta a necessidade de colocar um limite a todo custo. Estabelecem-se regras universalmente válidas para cada situação. Insiste-se em recuperar aspectos pré-conciliares. Esse pertende uma leitura e aplicação reducionista da renovação proposta pelo próprio Conselho Vaticano II, às vezes em busca de uma imagem de igreja, de uma espiritualidade até contrárias ao próprio Conselho. Desafios da sociedade hoje. Antes de tudo, o progresso científico, que trouxe novas tecnologias e o avanço da informática. Isso permite-nos comodidade e experiências inimagináveis num passado recente. A emergência da subjetividade, a preocupação com a ecologia, o crescimento do voluntariado, o empenho pela tolerância e o respeito pelo diferente, despertam uma nova consciência de pertença ao planeta e de integração entre tudo e todos. E, paradoxalmente, descortina-se também um quadro de enormes problemas. Os índices de pobreza e miséria continuam a desafiar qualquer consciência tranquila. O consumismo e o utilitarismo nas relações sociais deterioram as possibilidades de fraternidade, porque geram exclusão e reduzem o ser humano ao valor de mercado. Os critérios que regem as leis do mercado, do lucro e dos bens materiais regulam também as relações humanas, familiares e sociais, incluindo certas atitudes religiosas. Por isso, aumentam as propostas de espiritualidades, da prosperidade e da felicidade individual. Diminui o interesse pelo bem comum e o compromisso solidário. Não raras vezes, os pobres são considerados superfluos e descartáveis. Apesar das tentativas do secularismo e do indiferentismo religioso que aparecem com força na atualidade, o cristão sabe que sua identidade depende da sua relação com tudo o que o circunda. Para não perder sua essência, a fé cristã precisa ocupar-se da história, porque nela se realiza a abertura do ser humano para a transcendência. Nesse encontro entre o visível e o invisível, o humano encontra o sentido, a cura e a salvação de toda a sua existência. Ainda que a sociedade moderna seja prisioneira do consumismo e do utilitarismo, a Igreja há de se orientar por valores baseados numa sociedade onde a civilização do amor encontre seu espaço e novas oportunidades. Estamos vivendo um momento importante, que é a véspera da Grande Jornada Mundial da Juventude. Estes dias deveriam ser dias assim, cheios de entusiasmo, de alegria, que partilhamos com todos. Vamos, pois, viver o espírito missionário, que nos leva a partilhar a fé, a nossa fé em Jesus, com todas as pessoas, usando todos os meios que temos à disposição. E vamos rezar pelo bom êxito da Jornada Mundial da Juventude. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho 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 e do Filho.